Nós apresentamos vários tipos de trabalhos que foram realizados no decorrer desses seis meses. A gente está finalizando o projeto. Nossa culminância é a apresentação do desenvolvimento das atividades deles do dia a dia mesmo, esses seis meses. Onde nós estamos apresentando os tipos de moradias, questão da pré-escola, experiências de vários tipos. O João Cabeludo, que é a questão do alpiche, construído o boneco com o alpiche. As frutas, as experiências que se fazem com as frutas, com salada de fruta, várias atividades elas estão fazendo. A apresentação do trabalho de Romero Brito, releitura da arte de Romero Brito e vários outros pintores. Como a recriação dos brinquedos e brincadeiras do tempo dos avós. É tema esse que é de grande importância para as nossas crianças resgatar essa questão da vivência familiar. Fortalecimento de vínculo entre as famílias e assim, trazendo para a comunidade essa troca de experiência. Trazemos outras escolas, a comunidade. Fazemos sempre nessa data para trazer todas as famílias para poder prestigiá-los. É o momento de mostrar o trabalho realizado pela escola para a comunidade e também para as famílias. Isso, é o momento que a gente tem para estar fazendo o resumo do trabalho de seis meses, né? Engrenando aí um novo semestre, que é o terceiro semestre, com novas atividades. E como que foi a participação das crianças, já que elas são tão pequenas? Olha, é de grande importância. Cada vez que você vai, propõe um novo trabalho, é um novo desafio, por serem tão pequenos, né? Nós atendemos as crianças de um ano a cinco anos, né? Quatro anos e onze meses. Então, é assim, é de muita dificuldade, mas também muito prazeroso, muito realizador mesmo. E tivemos uma colaboração muito grande dos pais. Logo que nós trouxemos os pais, os avós, para fazer esse trabalho de refazer os brinquedos e brincadeiras da época. Foi muito interessante. Teve grande participação também da comunidade. Da comunidade. Olha, sempre temos essa participação. É muito gratificante saber que as pessoas dão tanta importância aos nossos pequenos. Que, na verdade, a nossa educação infantil, ela é através do lúdico, né? Então, através dessa ludicidade, nós conseguimos fazer com que aprendam bastante coisa que vão levar para a vida adulta. Acreditamos que aqui é a semente. Então, aqui nós tentamos plantar as melhores sementes.